Meu nome é Reisla, sou cliente do Guarani Auto Peças. Eu vim aqui hoje estar divulgando o trabalho do Wagner, que é um trabalho muito honesto, muito seguro, um atendimento muito bom com a gente, com o cliente. Hoje eu vim mostrar para vocês um pouco dos produtos que eu já comprei na mão dele. Está aqui uma lente de freio, que vem em perfeitas condições, vocês podem observar, quando eu comprei, estava muito bom, produto muito bom. Comprei também uma lona de freio, que é uma das coisas bem difíceis de achar no mercado hoje. Comprei também a mesa superior da Green Sport, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês no vídeo. Ah, tem também um par de retrovidores. Vem daqui, foram tudo compras na mão dele, em perfeito estado. Já tem um peito que está aqui, mas vem tudo bem embalado, direitinho na caixa. Comprei também um farol na mão dele. E assim, gente, pode confiar direitinho, porque eles entregam. O Wagner é um rapaz muito seguro de si, trabalha muito bem, tem uma equipe muito boa. Então é isso, meu nome é Reisela. Eu indico sim, com certeza, o Guarani Auto Peças. Isso aqui, a minha moto, vocês podem observar, que está todo em dia, todo em ordem, graças a ele. Então, no mais, muito obrigada e vamos buscar mais produtos no Guarani Auto Peças.